As vezes, os problemas se tornam grandes demais e, aos nossos olhos, tudo parece impossível de resolver. O salário não paga todas as contas, o casamento se esfria, o relacionamento com os filhos anda cada vez mais difícil e levantar de manhã para ir trabalhar se torna uma verdadeira tortura. Tudo isso nos enfraquece e nos faz pensar em desistir. E é nesse momento que costumamos duvidar da grandeza de Deus em nossas vidas. E se você tem vivido assim, em que sua fé parece ter se esgotado diante de tantas lutas, espere a noite chegar. Então olhe para o céu e, se estiver claro, observe-o por alguns minutos. Depois tente contar quantas estrelas você consegue enxergar. O tempo vai passar, você logo vai se cansar e irá desistir de calcular. Sabe por quê? Porque só na nossa galáxia existem cerca de 200 bilhões de estrelas, todas criadas pelo Senhor. Você quer maior prova do poder de Deus do que essa? Veja o que a Bíblia diz. A prova da grandeza de Deus está bem acima da nossa cabeça. Mas isso ainda não é tudo. Os cientistas afirmam que no universo existem 100 bilhões de galáxias, cada uma com bilhões e bilhões de estrelas. Então, se o Senhor foi capaz de criar tudo isso com apenas uma palavra, imagine o que Ele pode fazer na vida dos seus filhos a quem Ele ama. Veja o exemplo de Abraão, um homem idoso que era casado com uma mulher também idosa e que sofreu a vida inteira com um problema de esterilidade. Ela não podia ter filhos, mas mesmo assim, o Senhor prometeu a ele que lhe daria um filho e que a sua descendência seria tão incontável quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. E a promessa se cumpriu quando Sarah, já com 90 anos de idade, deu à luz a Isaac. Diante de tudo isso, eu quero que você reflita, será que o seu problema é realmente tão grande a ponto de Deus não poder resolvê-lo? Será que a sua necessidade é tão grave que o Senhor, que criou bilhões de estrelas e fez um casal idoso e estéreo ter um filho, não consegue supri-la? É claro que pode. Então, meu irmão, não duvide da grandeza de Deus. Olhe para o céu e contemple as maravilhas do Senhor. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou imagina. Mas para que isso aconteça, você precisa entregar os seus problemas nas mãos dEle e confiar. Se Ele te prometeu, acalme o seu coração, pois Ele vai cumprir. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu Te louvo e Te agradeço pelo Teu poder e a Sua grandeza em minha vida. Como é bom saber, meu Pai, que o Senhor criou cada uma das estrelas, chamou-as pelo nome, e mesmo assim trabalha em meu favor o tempo todo. Oh Deus, eu Te louvo por tudo o que Tu és e ao mesmo tempo Te peço perdão pelas tantas vezes em que duvidei do Teu poder. Quando os problemas surgiram na minha vida, eu comecei a olhar as circunstâncias, eu comecei a duvidar e muitas vezes reclamei. Mas nesse momento eu venho Te pedir que o Senhor me dê a fé de Abraão, que escolheu acreditar nas Tuas promessas, apesar das circunstâncias contrárias. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe esta mensagem com os seus amigos. Deus te abençoe.